De tudo um pouco com Beto Loyola, oferecimento Armazém Paraíba, Imobiliária Metrópole, Antares Veículos, BMW Isar, Pax União, Amiga nas Horas Difíceis, Faculdade 7 e Houston Bike. A Faculdade 7 inova mais uma vez e traz o curso de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial pelo Sistema Presencial Modulado de Ensino. Engenharia de Computação com Inteligência Artificial, vestibular online dia 17 de dezembro. Inscrições no site www.7.edu.br até 14 de dezembro. Informações no WhatsApp 869-9920-8914. Faculdade 7, como sempre o seu futuro começa aqui. Venha! Tela trincada, memória cheia. No Paraíba você destrava e dá um play nas melhores ofertas. Samsung Galaxy A05, 128 GB, só R$ 79,90. Samsung Galaxy A05S, câmera tripla de até 50 megapixel, apenas R$ 99,90. Samsung Galaxy A15, 256 GB, por R$ 149,90. Ofertas de tecnologia em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Sonhar é contribuir com o crescimento e a realização das pessoas. Sonhar é ter mais que um nome. É construir uma grande marca. Sonhar é oferecer uma completa prestação de serviços, mantendo sempre o espírito inovador. A Imobiliária Metrópole nasceu há 20 anos para prestar atendimento de qualidade, fortalecendo laços com credibilidade, compromisso e excelência. Imobiliária Metrópole. 20 anos de 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 excelência. Pax União é o maior plano de assistência familiar da região, com mais de 200 filiais no Piauí e Maranhão. Conquistamos credibilidade com serviços de excelência, oferecendo benefícios que você aproveita em vida. Atendimento 24 horas, descontos exclusivos em diversos serviços e ampla rede credenciada. Vale com um de nossos consultores e adquira um de nossos planos Pax União. Amiga, nas horas difíceis. Tudo pela vida. Odontologia é na Faculdade 7. Horários flexíveis que possibilitam trabalho e estudo através do inovador sistema presencial modulado. Você que mora em outra cidade pode fazer o curso dos seus sonhos em 5 anos e uma semana de aulas presenciais por mês. Com uma equipe docente de excelência, laboratório e clínica com tudo que há de mais moderno. Inscrições abertas, vestibular agendado. Informações no WhatsApp 869-9920-8914. Inscrições abertas, vestibular agendado. Informações no WhatsApp 869-9920-8914. Bom dia, caros amigos, companheiros de todos os sábados aqui na 12.1. E no teu lar, caro de entrar, o De Tudo Um Pouco, porque é De Tudo Um Pouco mesmo. E hoje o programa vai estar apimentadíssimo de bloco, notas, fotos, comentários. E muito mais no ar, no programa De Tudo Um Pouco, que tem este cronista e colunista como apresentador. Bom dia, meus amores! O jovem estudante de medicina veterinária Influência, que é o Sondrat, se encontra em Tamadaraí, no Rio Grande do Sul, representando o estado do Piauí, no Mister Brasil CNB 2024. E a Beleza e Companhia celebrou o sucesso da ação exclusiva Beleza e Companhia, como eu mencionei. Em collab com a marca número 1, do mundo de cuidados, ou seja, em cuidados capilares, que era atrás, Paris, parceira de longas datas. Foi um evento prestigiadíssimo e que contou com o comando do técnico de marca Regis Fox e toda a sua equipe do SPAR, alinhados e motivados. Vejam aqui no programa De Tudo Um Pouco. Maria Helena Condes Medeiros, ex-primeira-dama de Teresina e também do estado do Piauí, faleceu recentemente. Ela era casada com o ex-governador Raimundo Bona Medeiros, que também foi prefeito de Teresina, deputado estadual. E os dois mencionados, pais do atual prefeito da cidade de União, Gustavo Medeiros, a família, os nossos pésames. E a querida Ozelinda, da Cozinha do Pamor, como eu já mencionei que eu citei, está de novo endereço. Será ela responsável pelas delícias que a gente vai servir na nossa tradicional carneirada do Belo, que tem data marcada para o dia 24 de maio, no Iate Clube de Teresina. O governador do estado, Rafael Fonteles, na companhia do secretário de Segurança Pública do estado do Piauí, Chico Lucas, estiveram recentemente no Distrito Federal, tratando de assuntos ligados à segurança do estado do Piauí. E por falar no governador Rafael Fonteles, ele adiou as visitas que iria fazer aos municípios de Pau d'Arco do Piauí, Alto Longar, Novo Santo Antônio e São João da Serra. A visita técnica feita pelo Ceremonial funcionou como manda o figurino. E o governador deverá ir aos municípios mencionados nestes próximos dias, onde deverá assinar convênios com prefeituras e outras entidades. O parque e restaurante Seu Zé Ristobá, de propriedade do amigo Benelages e do Geri, será também nosso apoiador da nossa tradicional carneirada do BEL. A Comissão de Liberdade de Imprensa e Expressão da OAB Piauí realizou recentemente, na sede daquela entidade, palestra sobre fake news, liberdade de expressão e regulação do espaço cibernético, visando debater os desafios e solução para o combate à desinformação no contexto digital. O evento, como mencionei, foi realizado no auditório Celso Barros Coelho, que contou com a presença de vários convívos dentre ele, o presidente da Ordem dos Advogados do Estado do Piauí, Celso Barros Neto. Ricardo Brandão, diretor-geral da BMW-A no Estado do Piauí, está em Las Vegas, nos Estados Unidos. Foi para a convenção da BMW, dentre outros presentes, diretores administrativos de várias lojas em todo o Brasil. Eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a atitude da marca BMW. Afinal de contas, eles reconhecem realmente o trabalho de quem faz a coisa, como manda o figurino. E se aproximam as eleições. Em junho, os partidos irão realizar as suas convenções, onde apontarão os nomes dos candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do Estado do Piauí. O que se teme nessa eleição são os fake news. Quem não deveria mentir, nos prestar serviço à sociedade com dignidade, com a verdade eram os políticos. Não todos, toda a régua com a discussão, mas o que tem de políticos mentirosos, que é a antiga fake news, sempre existia o fake news, né? Fake news é mentira. Usam o nome em inglês para falar da mentira. Então, sempre existiam políticos mentirosos, que deveriam falar a verdade, saem prometendo ao povo o céu e a terra, quando se elegem, não dão nem o céu e nem a terra. E aí chama-se fake news. Então, todo cuidado é pouco, porque este ano o TSE e o TRS de todo o Brasil vão ficar de olho nos políticos tradicionais em minti, ou seja, os políticos fake news do nosso país. Já se comenta a eleição para a nova diretoria do IAT Clube de Teresina. Já pontifico os nomes de Gilson Vasconcelos, que já passou por lá várias vezes, e do coronel Miranda, candidato da oposição. O Tassísio, que é atual presidente da entidade, vem fazendo uma administração exemplar. O FLA deverá eleger o seu sucessor, como eu mencionei, doutor Gilson Vasconcelos. Uma pausa para os nossos comerciais. De tudo um pouco com Beto Loyola. Oferecimento, Armazém Paraíba, Imobiliária Metrópole, Antares Veículos, BMW Isar, Pax União, Amiga nas Horas Difíceis, Faculdade 7, e Rios Tombaic. A Faculdade 7 inova mais uma vez, e traz o curso de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial, pelo Sistema Presencial Modulado de Ensino. Engenharia de Computação com Inteligência Artificial. Vestibular online, dia 17 de dezembro. Inscrições no site, www.set.edu.br, até 14 de dezembro. Informações no WhatsApp, 869-9920-8914. Faculdade 7, como sempre, o seu futuro começa aqui. Venha! Tela trincada, história cheia. No Paraíba, você destrava e dá um play nas melhores ofertas. Samsung Galaxy A05, 128 GB, só R$ 79,90. Samsung Galaxy A05S, câmera tripla, de até 50 megapixel, apenas R$ 99,90. Samsung Galaxy A15, R$ 256 GB, por R$ 149,90. Oferta de tecnologia em 10 vezes, sem juros nos cartões de crédito. Sonhar é contribuir com o crescimento e a realização das pessoas. Sonhar é ter mais que um novo, é construir uma grande marca. Sonhar é oferecer uma completa prestação de serviços, mantendo sempre o espírito inovador. A Imobiliária Metrópole nasceu há 20 anos para prestar atendimento de qualidade, fortalecendo laços, credibilidade, compromisso e excelência. Imobiliária Metrópole, 20 anos de excelência. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Na próxima quinta-feira, a BMW A irá realizar o lançamento da R1300 GS. É moto sofisticada que circula, claro, nas lojas em todo o Brasil. Em Teresina, como eu mencionei, será lançada às 19h na sede da BMW A, na Avenida João 23. Em Teresina, como eu mencionei, será lançada à BMW A, na Avenida João 23. Em Teresina, como eu mencionei, será lançada à BMW A, na Avenida João 23. Em Teresina, como eu mencionei, será lançada à BMW A, na Avenida João 23. Em Teresina, como eu mencionei, será lançada à BMW A, na Avenida João 23. Em Teresina, como eu mencionei, será lançada à BMW A, na Avenida João 23. Que você seja muito feliz, que preserve, zele pelo seu nome. Afinal de contas, o nosso CPF, inclusive o CPF do jornalista, é tudo na vida de cada um, é de vocês. Inclusive, aqueles que realmente zelam pela dignidade, pelo amor e pelo profissionalismo e pelos leitores, como eu mencionei, telespectadores e muito mais. Dia 24 de maio, este colunista irá realizar a 11ª carneirada do BL no IAT Clube de Teresina. Leni Banda vai agitar no acontecimento. E logo mais, no estádio de futebol Albertão, vai acontecer a disputa pelo título Campeonato Piauiense de Futebol. As equipes do Alves e do Parnaíba irão disputar o título, aproveita a oportunidade, para registrar à frente do acontecimento, os presidentes dos clubes e o presidente da Federação de Futebol do Estado do Piauí, Robert Brau Cácara. E o grupo Geraldo Oliveira, que tem agora como diretora administrativa a Fabiana Oliveira, recebe a todos, como manda, o figurino. O grupo também será nosso parceiro na realização da tradicional carneirada do BL, que irá acontecer, ou seja, vai acontecer com fé em Deus, no dia 24 de maio, no IAT Clube de Teresina, com a agitação de Leni Banda e, dentre outras... Gente, muito obrigado pela atenção, fico por aqui, agradeço de coração a atenção de cada um de vocês, como eu já mencionei. Prometendo de voltar no próximo sábado, às nove da manhã e no domingo, às sete horas e trinta minutos. Fiquem com Deus, com ele mesmo e até lá. De tudo um pouco, com Beto Loyola. Oferecimento, Armazém Paraíba, Imobiliária Metrópole, Antares Veículos, BMW Isar, Pax União, Amiga Nas Horas Difíceis, Faculdade Sete e Houston Bike. A Faculdade Sete inova mais uma vez e traz o curso de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial, pelo Sistema Presencial Modulado de Ensino. Engenharia de Computação com Inteligência Artificial. Vestibular online, dia dezessete de dezembro. Inscrições no site www.set.edu.br até quatorze de dezembro. Informações no WhatsApp 869-9920-8914. Faculdade Sete, como sempre, o seu futuro começa aqui. Venha! Tela trincada? História cheia? No Paraíba você destrava e dá um play nas melhores ofertas. Samsung Galaxy A05, 128 GB, só R$ 79,90. Samsung Galaxy A05S, câmera tripla, de até 50 megapixel, apenas R$ 99,90. Samsung Galaxy A11, 256 GB, por R$ 149,90. Ofertas de tecnologia em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Sonhar é contribuir com o crescimento e a realização das pessoas. Sonhar é ter mais que um nome, é construir uma grande marca. Sonhar é oferecer uma completa prestação de serviços, mantendo sempre o espírito inovador. A Imobiliária Metrópole nasceu há 20 anos para prestar atendimento de qualidade, fortalecendo laços com credibilidade, compromisso e excelência. Imobiliária Metrópole, 20 anos de excelência. A Imobiliária Metrópole, 20 anos para prestar atendimento de qualidade, Quase 50 anos, a Pax União é o maior plano de assistência familiar da região, com mais de 200 filiais no Piauí e Maranhão. Conquistamos credibilidade com serviços de excelência, oferecendo benefícios que você aproveita em vida. Atendimento 24 horas, descontos exclusivos em diversos serviços e ampla rede credenciada. Vale com um de nossos consultores e adquira um de nossos planos Pax União. Amiga nas horas difíceis, tudo pela vida. Há 39 anos, a Clínica Santa Fé faz parte da nossa história. Agora, celebramos uma nova fase. Bem-vindos ao Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Nosso renascer adotou a centaura como símbolo, uma flor de beleza singular, que representa a ligação entre mãe e filho. Um movimento entre gentileza, ternura e amor. Pilares dessa nova jornada da Santa Fé. Responsável Técnico Dr. Marco Polo Nogueira Barros. CRM 1367 barra P.